Boa noite. O Jornal da Cultura começa agora, depois de uma semana agitada na campanha presidencial e muitos desacertos na economia do mundo. Economia e política, temas que não dão trégua nem com a chegada do final de semana. Vamos agora aos principais assuntos desta sexta-feira. A coligação que apoia José Serra pede que a justiça apure a confusão na passeata do PSDB no Rio de Janeiro. Aperta o ritmo da campanha presidencial, José Serra vai para Porto Alegre e Dilma Rousseff para Belo Horizonte. Senado francês aprova o projeto do governo para elevação da idade mínima para aposentados de 60 para 62 anos. Manifestantes avisam que os projetos e as greves vão continuar. Clima de revolta na Argentina por causa da morte de um estudante num protesto contra o desemprego. Dois sequestradores do publicitário Washington Oliveto fugiram da prisão. Em São Paulo, motoristas de caminhão enfrentam pressões e desrespeitam as regras de circulação da prefeitura. A expectativa para os clássicos da rodada no Brasileirão e a jogada histórica de Pelec virou cena de cinema. Acompanham a edição de hoje o professor de filosofia da Unicamp, Marcos Nobre, e o filósofo Mário Sérgio Cortella. Enquanto a campanha do segundo turno esquenta, o prazo para Tiririca aprovar para a Justiça Eleitoral de São Paulo, que não é analfabeto, está acabando. Mais informações com o repórter Aldo Quiroga. O prazo para que Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, apresente sua defesa à Justiça, termina amanhã. Mas como a primeira zona eleitoral, onde tramita o processo, estará fechada, ele poderá fazê-lo até segunda-feira. Tiririca precisa provar que sabe ler e escrever. A legislação atual proíbe que analfabetos se candidatem a cargos públicos. Se vocês votarem em mim, eu vou me eleger. Essa denúncia é complementar a outra que acusa o candidato de omissão na declaração de bens. Aldo Quiroga para o Jornal da Cultura. Intriga vocês, incomoda essa convocação do Tiririca? A convocação devia ser para os 513 eleitos, então, né? Por que só o Tiririca? Mas os outros por quê? Para testar, se sabe, ler e escrever ou a declaração de imposto? As duas coisas, né? Os que tiverem problema com declaração de imposto. Mas vamos dizer, o caso do Tiririca é por que escolher o Tiririca? Por que o caso dele? É, parece uma coisa de exclusividade, né? Independentemente de qualquer outra avaliação, a sensação é que, embora caiba ao Ministério Público a preservação daquilo que a legislação coloca, é isso que o nobre levanta. Então, por que não universalizar ou democratizar essa mesma forma de rigorosidade? Eu acho que é necessário que se esclareça qual é a razão desse direto. Parece assim, vote em Jesus para Cristo, né? Bom, vamos seguindo aqui, que hoje o jornal está bem carregado. Mais uma pesquisa eleitoral foi divulgada hoje. Veja os números do levantamento feito pelo Datafolha. Dilma Rousseff, do PT, tem 50% dos votos totais. José Serra, do PSDB, tem 40%. Brancos e nulos somam 4%. E 6% dos eleitores disseram que não sabem em quem vão votar. O Datafolha entrevistou 4.037 eleitores ontem, em mais de 200 cidades. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. A coligação Brasil Pode Mais do candidato José Serra vai poder acessar os dados da pesquisa Vox Pop, divulgada na terça-feira. A decisão foi tomada hoje pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa apontou ampliação da vantagem da candidata do PT, Dilma Rousseff, sobre José Serra. Dilma teve 51% das intenções de voto contra 39% do candidato tucano. A campanha de José Serra, que questionou a pesquisa, vai poder acessar o sistema interno de controle e verificar e fiscalizar a coleta de dados do Instituto. Nobre, você acha que essa intervenção, esse acesso aos dados do Instituto é positivo? Sim, é positivo, dado que é uma questão pública. Se é uma questão pública, todo mundo deve ter acesso aos dados. Agora, por outro lado, também o PSDB, para ser coerente, precisa pedir o acesso aos dados do Ibope, do Datafolha, que deram resultados semelhantes ao do Vox Pop, para que se veja claramente a intenção do PSDB em divulgar esses dados, e não simplesmente o fato de eles não aceitarem o resultado de uma pesquisa. Até porque o nosso profeta aqui, a semana passada, acertou em cheio. Acertou em cheio. A sexta passada, você disse que a diferença estaria essa semana em 10 pontos. 10 pontos, você tinha algum instituto de pesquisa só para você? Como é que você acertou isso? Não, aquele movimento do primeiro turno. Aquele movimento do primeiro turno que terminou no segundo. Então, a Dilma começou a perder votos para a Marina e para o Serra no finalzinho do primeiro turno, e esse movimento continuou até sexta-feira passada. Quando saiu o Datafolha de sexta passada, estava claro que essa estratégia de tirar votos da Dilma tinha um limite, e o limite eram aqueles seis pontos de diferença. Então, a partir dali, ou a estratégia de campanha de José Serra muda, e então ele tenta tirar votos de outra maneira, ou então ele vai perder cada vez mais votos para a Dilma, ou a Dilma vai ampliar a vantagem, como se queira. Porque não teve grandes mudanças. E uma coisa que as pesquisas nem sempre capturam é a intenção das pessoas que decidem que não vão lá votar. Isto é, é preciso a gente lembrar, no primeiro turno, o terceiro lugar foi das abstenções. A Marina veio depois, na sequência. Foram 20 e poucos milhões de abstenções. Se a pesquisa não captura isso, a pessoa, não necessariamente aquela que decidiu ainda ou não decidiu ainda se vota, se vai lá votar, ela, embora isso não tenha sempre um impacto no resultado que a pesquisa aponta, ela sugere também a possibilidade de mudança. Ademais, como todo mundo vem comentando, tem um feriado ali grudado que afeta algumas áreas. É, eu acho que a abstenção deu 18, alguma coisa por cento e a Marina teve 19, alguma coisa. Foi muito próximo, né? Os números foram muito próximos. E, de fato, os institutos de pesquisa vão ter que melhorar a sintonia fina. Isso ficou claro no primeiro turno. Mas não erraram, portanto, assim. Não é um exagero. Agora, o que se vê nessa semana foi uma tentativa da campanha do PT de jogar a campanha para uma discussão FHC versus Lula. E o Serra insistindo na campanha que ele vinha trazendo desde o primeiro turno. E o Serra, mais uma vez, venceu, né? Do ponto de vista ofensivo, vamos dizer, de colocar a campanha no terreno em que ele quer. E não para uma comparação entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, que foi a tentativa da campanha da Dilma. E parece que essa tática que o Serra usa, ela tem uma eficácia mais limitada. Não está sendo bom para ele. Porque, claro, isso vem persistindo. Essa diferença, e como você mesmo anunciara na sexta-feira passada, se manteve ali um patamar que é bastante significativo até o momento. Os candidatos aceleram o ritmo na reta final da campanha. Os dois continuam em caravana pelo Brasil. Nesta sexta-feira, Dilma Rousseff esteve em Minas Gerais. A candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, recebeu apoio de prefeitos de várias capitais brasileiras e do candidato derrotado do PV ao governo de Minas Gerais, José Fernando Aparecido, durante evento de campanha em Belo Horizonte. A petista se comprometeu com investimentos para o Estado, dinheiro para obras do metrô de Belo Horizonte e estradas. A candidata falou que o programa de aceleração do crescimento é criticado pela oposição, mas tem respaldo dos prefeitos. Dilma falou da campanha eleitoral. Ela foi uma espécie de manifestação do submundo da política, coisa que um país como o nosso, que se baseia na tolerância, na relação amistosa entre as pessoas, não pode aceitar. Você sabe o peso de uma bola, de um balão cheio de água, julgado do 12º andar, que afunda um pouco o teto de um carro? É bastante pesado. Eu fui objeto disso ontem, vocês podem olhar, não foi nem eu que disse isso. Os jornalistas presenciaram esse fato. Então, eu acho que tem de ter muito cuidado em ficar transformando episódios. Por exemplo, não tinha nenhuma briga nesse momento, não tinha nesse momento da bola caindo na minha cabeça, que eu recuei o corpo, não tinha briga nenhuma. Foi alguém deliberadamente fez isso. Eu não saí por aí acusando a campanha dele. E o candidato, José Serra, foi ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, onde o governador eleito é Tarso Genro, do PT, José Serra voltou a dizer que não vai escolher partido para governar. Aqui foi eleito um governador que, para mim, é de oposição. No entanto, ele será tratado como representante dos gaúchos e terá toda a cooperação do governo federal. Ao comentar o levantamento Datafolha, a Serra falou sobre as pesquisas divulgadas nos últimos dias. Aqui, por exemplo, o que há, na verdade, é uma crise das pesquisas. Elas erraram, incrivelmente, no primeiro turno. O Ibope errou até na pesquisa de boca de urna. Há institutos sérios, como o Datafolha, e institutos menos sérios, que são mais alugados, por partidos, por governo, etc., como o Vox Pop. Mas, hoje, está todo mundo meio perdido nessa matéria. O candidato tucano falou também sobre o episódio do Rio de Janeiro e disse que ficou decepcionado com as declarações do presidente Lula. Eu fiquei decepcionado, porque um presidente da república é para governar o país. Não é para atuar como se fosse um simples militante partidário. A palavra dele tem outro valor. Quando ele desqualificou um fato real que tinha acontecido, se comportou como um militante. E um militante daqueles que tratam a oposição como inimiga, e não como adversária. Na democracia, a oposição não é inimiga. Ela é adversária, porque ela faz parte da democracia. O presidenciável disse que, após ter sido atingido, sentiu tontura, por isso foi encaminhado para o médico. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre as eleições. A prefeitura de São Paulo aperta o cerco contra a circulação de caminhões pelas ruas da cidade. Mas nas vias com tráfego permitido, ou onde não há multas, o trânsito é infernal. A faixa é clara e direta. Caminhão não pode circular por aqui. Mas em apenas alguns minutos, na avenida Giovanni Gronk, no Morumbi, vimos caminhões e carretas de todos os tamanhos. Para tentar reduzir um dos principais problemas de São Paulo, o trânsito caótico, a prefeitura da capital aproveitou a inauguração do trecho sul do Rodonel, obra que liga as principais rodovias do estado para proibir a circulação dos caminhões em importantes vias da cidade. Afinal, são 210 mil caminhões e carretas circulando pelas ruas paulistanas a cada dia. Na Marginal Pinheiros, um dos pontos que passaram a ter a circulação restrita desde o início de setembro, os efeitos foram imediatos. Com a proibição, os caminhoneiros procuraram rotas alternativas e invadiram avenidas e ruas do Morumbi, um bairro basicamente residencial. O resultado? Tudo parado. Não adianta colocar a placa, eles sempre estão passando com respeito. Muito feia que é a coisa aqui. Um percurso que eu fazia em 20 minutos, hoje estou fazendo em uma hora, uma hora e meia. A prefeitura decidiu então impedir também o trânsito de caminhões pelas ruas do Morumbi, medida que vale desde o dia 27 de setembro. Mas ainda não há multas, que só serão aplicadas a partir da próxima sexta-feira. Sabe que não pode passar caminhão aqui? Só até o dia 28. Como é que o senhor vai fazer? Não vou passar mais. Vai ter que arrumar um novo caminho? Com certeza. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo acredita que a restrição aos caminhões na cidade é irreversível e ainda deve ser ampliada nos próximos meses. Mas ele critica a falta de opções para quem faz o abastecimento de produtos na capital. A falta de acesso ao rodoanel obriga que os veículos façam o trânsito pelo Morumbi. E agora com essa restrição, já está começando aí a multa, né? Nós vamos ter que achar um caminho ou então vai haver um desabastecimento. Este especialista em transportes aprova as medidas de restrição. Para ele, a alternativa ideal para São Paulo é a adoção do sistema de cargas multimodal com o uso de trens, hidrovias e de veículos menores. Restrição você tem no mundo todo porque é impossível você gerar espaço para viagens de automóvel, viagens de caminhão, todos simultaneamente. Deslocamento está virando uma equação difícil dentro da cidade, né? Pois é, quando o Ailton Brasileira se diz agora na entrevista da importância de se achar outra possibilidade, nós estamos ficando mais ou menos sem alternativa. Eu, que sou um pedestre, conto mais, à medida inclusive que como eu não dirijo, eu tenho uma outra visão. Eu, por exemplo, acho que a gente compara isso um pouco com a questão do coração. Quando as artérias estão entupidas, em medicina se diz que é preciso revascularizar. Aí vai para vários vasos. Se não houver um controle em relação a isso, isso pode produzir outro tipo de distúrbio, pela ausência até, de uma concentração maior daquela condição. Muita gente hoje, em várias regiões onde os caminhões têm de sair, senão ele não tem escoamento, acabam assustando. Por exemplo, eu como pedestre, estou habituado a andar em determinada região sem contar com caminhões, que é um veículo maior. De repente, as minhas caminhadas, as minhas andanças, elas se dão sem que isso aconteça e em duas semanas mudou. A fauna e a flora do local e isso pode produzir uma série de sustos. Claro que mais de 230... Mas além do susto do trânsito, tem a poluição do ar, né? Tem a poluição, tem o risco. Agora, 230 mil caminhões em uma cidade que tem 5 milhões de veículos, talvez não seja um balanceamento, assim, muito justo, né? Se nós imaginarmos, que a gente tem problema em relação ao fluxo dos veículos que não são caminhões. A cidade se concentrou, se adensou, é um lugar que a gente gosta de estar, porque ela tem de tudo, mas quando se diz que São Paulo tem de tudo, há um custo para ter de tudo. Tem tudo de bom e de ruim, né? Claro. É um resumo das nossas qualidades de defeito em São Paulo. Por isso que a gente diz que é inferno. E, de repente, por falar que é inferno, começa a demonizar alguns. Solução tem que ter. É, e até porque, se os caminhões não estão transitando numa via, eles têm que estar em algum lugar, né? É, e demonizar, esse é o problema. Uma hora o problema são os motoboys, a outra hora são os caminhões. Cada vez vai ter um culpado. E vai ficar rotativamente, porque o problema não é esse, o problema é a cultura do carro. É. A cultura do carro é o problema. Quer dizer, não só o Brasil foi construído em cima de rodovia a partir do JK, e não em cima de ferrovia, não em cima de hidrovia. Como? Na hora que se vai fazer um estímulo à economia, se faz um estímulo justamente à indústria automobilística. Exatamente. Todo mundo compra carro, juros só. Então, todo mundo compra carro, todo mundo quer ter carro, o problema é, você não vai poder usar o carro que você comprou. O capital paulista inventou o rodízio de veículos, agora nós estamos inventando o rodízio de responsáveis e de culpa. Exato. Vai circulando durante o mês. Clima de revolta na Argentina por causa da morte de um manifestante durante protesto contra o desemprego. Milhares de pessoas foram às ruas para exigir a punição dos culpados. É a Uragrásia! Militantes do Partido Operário de Extrema Esquerda responsabilizam os sindicalistas da Confederação Geral do Trabalho pela morte de um dos seus ativistas. A CGT é ligada ao governo de Cristina Kirchner, que acusa os integrantes do partido de oposição de tentar explorar o incidente. Mário Ferreira, de 23 anos, foi baleado durante protesto contra a perda de postos de trabalho, principalmente em setores como transportes e ferrovias, atingidos pela crise econômica. Nesta manifestação em Buenos Aires, o Partido Operário e outras agremiações de esquerda cobram do governo uma investigação para identificar os autores do disparo que levou à morte do rapaz. O Senado francês aprovou hoje o projeto polêmico do governo que prevê a elevação da idade mínima para aposentadoria de 60 para 62 anos. Os sindicatos prometem mais greves e protestos contra a lei. O projeto foi aprovado por 177 votos a favor e 153 contra. A oposição não conseguiu derrubar a emenda que prevê outra mudança. Para requerer aposentadoria integral, o limite de idade passa de 65 para 67 anos. O ministro do Trabalho, Éric Voet, explicou que o sistema previdenciário francês poderia entrar em colapso se a reforma não fosse aprovada. Nas ruas, os sindicatos convocam novas manifestações para a próxima semana. Mas o governo conta com as férias escolares de 10 dias, que começam neste final de semana para esvaziar o movimento. Qual a avaliação que vocês fazem do que está acontecendo com essa sociedade? É curioso, porque foi exatamente em 22 de outubro de 1964 que o Sartre recusou o Nobel de Literatura. E o Jean Paul Sartre era alguém contumaz nas passeatas. A clássica foto dele de braços dados com outros, até na época, maoístas, que caminhavam pelas ruas de Paris. Escritores franceses, símbolo. Então, um filósofo dessa natureza, como Sartre, se vivo hoje estivesse, provavelmente engrossaria esse movimento. Eu tenho uma suspeita, e vez ou outra até falo isso, que esta encrenca na França, ela surgiu também, em grande medida, por uma certa dor francesa, que feriu, no meu entender, o orgulho nacional, que foi a classificação da França para a Copa do Mundo de uma forma ilícita. Agora você vai ter que explicar essa ligação. Exatamente. Parece estranho, mas um país que produziu filosofia, produz literatura sobre ética, é um país que se classificou com um gol absolutamente irregular, embora dentro da lei, ilegítimo na prática, não se acertou na Copa, não conseguiu passar da primeira fase, todo mundo brigou com todo mundo, o técnico chegou a não cumprimentar o nosso técnico, embora alguns de nós até tivéssemos vontade de não fazer isso. E você vê que é curioso, se a gente observa, a França, ela capengou. E agora, a propósito, com toda a razão, de uma discussão que muda o modelo francês de cuidar da aposentadoria, isso explode e vem à tona. Acho que o Sartre ia achar que a gente estava dentro de quatro paredes, nessa situação, para pegar o nome de uma obra dele. Na França, o nome desse Estado é Estado Providência. Um Estado no qual, um modelo de sociedade em que você tem uma profissão, você tem um emprego, você tem uma carreira, você trabalha praticamente na mesma empresa durante 40 anos, se aposenta, com um nível mais ou menos do salário que você tem na ativa. Esse modelo, está claro que na Europa está desaparecendo. Então, as reformas previdenciárias se tornaram permanentes. Quer dizer, o governo, a sociedade não consegue mais bancar esse modelo de conforto para os mais velhos. De acordo com as atuais regras do capitalismo. Não era assim há 30 anos atrás. Agora, o que acontece é que, ao mesmo tempo, se diz, esse modelo não funciona, e para os cidadãos europeus, não é só na França, não se dá uma alternativa. Não se diz, olha, nós estamos indo para um outro modelo, e nesse outro modelo vai ter vantagens, não vai ter só desvantagens. Então, as pessoas estão na defensiva, tentando defender o Estado anterior. Até porque se mudou para 65 anos, eles podem, daqui a pouco vai mudar para 70, 75. Com certeza. Como vai mesmo. Como vai mesmo. Aliás, há uma coisa... Com a expectativa de vida cada vez maior. Há uma coisa que é real, que é o nível de imigração na França hoje, com trabalhadores que, embora não sejam formalizados na estrutura, e, portanto, não contribuam para a previdência oficial, e eles têm gastos públicos no dia a dia, com toda razão, em direito à saúde, à educação, ao transporte, à moradia. E ele está lá e não contribuiu, é o inverso do que a gente tem no Brasil, né? Que está passando por um problema por causa da formalização em relação à previdência. Então, já que você falou Brasil, Cortella, eu gostaria de voltar aqui o olhar para a gente com relação ao que está acontecendo hoje na França. Como é que vocês imaginam o futuro do Brasil com relação a essa questão da previdência? Olha, o nobre é que é bom de profecia, ele fez a semana passada uma sobre as pesquisas e deu certo. Agora eu vou ficar atento. Tá certo, vou exercer minha função de profeta. O Brasil tem um diferencial muito grande, que é a separação entre mão de obra formalmente empregada e informalmente. Então, o mercado informal, as pessoas que não têm carteira assinada e os que têm carteira assinada. E, no Brasil, isso é uma constante. Então, você pode dizer que tem uma certa proteção, um certo grau de proteção para quem tem carteira assinada. Mas para quem não tem carteira assinada, não. Agora, a questão é, se o processo de formalização, ele aumentar, como ele está aumentando, se ele chegar a 100% da mão de obra, nós vamos poder ter um sistema de proteção correspondente? Essa é a grande questão no Brasil. Quer dizer, você está dizendo que a gente ainda tem gordura, ou seja, a gente tem mais gente ainda para colaborar para esse sistema. Exato, mas existem duas versões possíveis da formalização. Há quem defenda. Para formalizar todo mundo, é preciso diminuir os direitos e diminuir as garantias. Nesse caso, não vai adiantar. Se você formalizar todo mundo por baixo, não vai adiantar. Agora, vai depender de como vai ser o processo de formalização. De fato, o Brasil tem o que se chama de um bônus demográfico. Nós vamos entrar nos próximos 20, 30 anos num momento que é um bom momento do ponto de vista da evolução da população, da população economicamente ativa. Nós temos pré-sal, Olimpíada, quer dizer, o Brasil está num momento virtuoso. Quer dizer, na verdade, é isso que eu queria dizer. Ainda tem gente para entrar no mercado e colaborar com a Previdência. E isso pode ser uma solução ou não. Porque se nós imaginamos que até 2030, que será nosso pico demográfico, e aí, eventualmente, se pode ter ali um declínio. Se nós conseguirmos, com o ingresso da classe C, com uma mudança no perfil de trabalho em relação à expansão industrial do país, se isso não for acompanhado de alterações também no processo de Previdência, aquilo que poderia ser a grande entrada, como disse o nobre, contribuindo, se tornará um ônus se você não compensar do outro lado. Nós não faz muito tempo fizermos uma mudança na Previdência. Agora, tem um outro aspecto. Pode ser que em menos de 10 anos tenhamos de fazer outra. que uma determinada camada da população está cada vez mais engrossando a Previdência privada, quer dizer, aumentando o poder da Previdência privada, por não acreditar nessa Previdência que é administrada pelo governo. Na verdade, vai ter muito provavelmente uma complementaridade, mas está começando na França, está começando na Alemanha. Mas é um mercado muito pequeno ainda, não é? Isso, mas inclusive a propaganda na Alemanha era interessante. Eles pegavam a moeda de um euro e faziam uma fatiazinha faltando no euro e dizendo essa lacuna você vai ter que preencher com a aposentadoria privada. Então você vai ter uma combinação dos dois sistemas futuramente. E no Brasil isso já está acontecendo para as camadas mais altas. Bom, o Jornal da Cultura dá uma parada e daqui a pouco as novas regras da Anvisa para tentar conter o avanço da superbactéria no país. Até já. Tchau. Tchau.